Qual é a vantagem de você não ter um patrão e trabalhar por conta própria com drywall? Primeiro, não vai ter aquela cara, aquela pessoa no seu ouvido, tipo, entelhando o dia todo. Segundo, você vai ganhar o quanto você trabalhar. E com drywall, né, você consegue fechar vários projetos, executar os projetos muito rápido e automaticamente faturar muito. Você define o quanto você ganha. Você quer ganhar muito? Você tem total condição de fechar várias propostas, vários serviços, com uma boa margem e executar eles super rápido para depois fechar mais outros. Olha só que legal. Quer ter uma vida mais tranquila e ganhar bem também? Mas não é ganhar pouco, é ganhar de uma maneira razoável, saudável. Você tem qualidade ainda. Pega algumas propostas de drywall, executa elas não tão rápido assim, com uma equipe menor, tem qualidade de vida. Fica com sua família, faz o que você gosta. Se você quer ganhar muito dinheiro, rápido, porque, cara, você é ambicioso, o drywall é a solução para isso. Não tem maneira mais fácil de ganhar dinheiro com uma equipe enxuta, com velocidade e sem dor de cabeça do que com a construção a seco drywall, com sistema de parede, forro e etc. Ou quer ter uma vida tranquila porque você não é uma pessoa dessas de ganhar muito dinheiro. Você só quer dar uma boa escola para sua filha, uma boa casa para sua esposa, você quer ter um carro bacaninha. Você pode ter toda essa qualidade de vida trabalhando moderadamente. Quem vai definir o quanto que você ganha é você. Não vai ser mais o seu chefe, não vai ser aquela pessoa chata, tipo rindo. Você vai definir o quanto que você ganha. E você vai definir o quanto que você trabalha. Olha que legal, imagina. Você vai falar, cara, esse mês eu estou precisando, eu vou viajar. Vamos trabalhar muito e vamos ganhar muito, vamos fazer muito dinheiro. Você tem total capacidade disso. Quem manda é você, não é mais ninguém. Quem define o seu futuro é você, não é mais ninguém. E você vai definir o seu futuro é você, não é mais ninguém.